Eu sou a Letícia André e estou aqui para te mostrar algumas dicas incríveis de como aproveitar ainda mais a sua área externa, deixando mais confortável e elegante com pergolados. Você deve estar se perguntando, mas o que são pergolados? O pergolado é uma estrutura mais fixa, com o teto vazado, que garante sombra e elegância. Para aumentar o charme, ele ainda pode ser decorado com plantas. A sua estrutura pode ser de plástico, metal ou madeira. E também é aconselhável fazer a manutenção da impermeabilidade do seu pergolado de madeira. O pergolado possui inúmeras opções de cobertura, onde você pode abusar da criatividade na decoração. Mas aqui vão algumas dicas. Uma opção tradicional são os tecidos, lembrando um gazebo e garantindo uma sombra perfeita. Você pode apostar na decoração natural, enfeitando o teto do seu pergolado com plantas trepadeiras, bambus ou palha. Ou você pode colocar um teto de vidro na estrutura e proteger das chuvas. Por fim, pense na posição do seu pergolado. Ele pode ficar próximo da churrasqueira ou da piscina como área de descanso, ou como uma ilha no meio do jardim e uma mesa de jantar. São inúmeras opções para decorar o seu jardim e área externa. Então solte a criatividade e explore os pergolados misturando materiais e estampas e curta o verão. Você pode garantir o seu pelo site, app, whatsapp ou televendas. O link está aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e confira a descrição do vídeo para mais informações. Até mais! Tchau!